Muito bem, tudo preparado? Agora é a hora! Bolas posicionadas, valendo! Já temos as 25 bolas girando e sendo embaralhadas dentro do nosso seto globo, o Globo da Loto Fácil e a primeira bola sorteada, a bola amarela número 02. Segunda bola, bola rosa número 06, com sinal diferencial na sua base. Terceira bola, bola azul número 15. Quarta bola, bola verde número 23. Chegando agora a quinta bola, bola verde número 03. E ainda restam 10 bolas a serem sorteadas para que você conheça as 15 dezenas da Loto Fácil desta noite. Bola vermelha número 01. Bola marrom número 24. Bola amarela número 12. Bola marrom número 14. E chegando agora a décima bola. Bola azul número 05. E restam ainda 5 bolas a serem sorteadas para que você conheça as 15 dezenas da Loto Fácil desta noite. Continuando, bola branca número 10. Bola laranja número 09. Bola laranja número 09. Com sinal diferencial na sua base. Bola branca número 20. Bola rosa número 16. E pode ser agora, acredite daí que a gente sorteia daqui, o 15º e último número da Loto Fácil desta noite. Bola vermelha número 21. E vamos confirmar, então, os 15 números sorteados da Loto Fácil desta noite. Loto Fácil Concurso 2517. Números sorteados. 0, 2, 0, 6, 15, 23, 0, 3, 0, 1, 24, 12, 14, 0, 5, 10, 0, 9, 20, 16 e 21. Senhores auditores, os senhores confirmam os 15 números sorteados da Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhores auditores. E não esqueça que dentro de instantes, você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais, sempre através do site da Caixa, www.loterias.caixa.gov.br. E aí